Veja meu parceiro, parabéns pelo trabalho aí, toda a galera que tá ligada na Fox Sport. Rapaz, falar de Evaristo Macedo, esse cara é maravilhoso, sensacional, fala a linguagem do boleiro. Eu fui muito feliz com ele no Flamengo e principalmente no Corinthians. Então eu vou contar um lance aqui no Flamengo. Então o Evaristo chegou pra comandar o profissional, daqui a pouco tinha Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Marquinho, Fabinho, Júlio Baiano, Nelly, toda a galera, né? Que ganhamos tudo na base e chegamos com força em cima. Aí daqui a pouco fomos fazer os amistosos, vai lá e eu bater uma falta. Puh, pra fora ou bate na barreira, Eli. Quem é esse jogador aí que falaram que bate falta? Tem nem força. E esse tal de Djalminha aí que não acerta nenhum passo? Paulo Nunes tem que ser corredor, pô. E o Nélio anda de cavalo com essa perna arcada. Marquinho, uma porrada de hinho no Flamengo. Tá de sacanagem, hein, esses jogadores. O Bahia não parece um poste, mas perde na cabeça. Cara, a gente morria de... Morria de rir, cara. Evaristo de Macedo, sensacional. Imagina só, passam-se os anos, todo mundo arrebentou. Todo mundo virou estrela. Aí ele chegou no Flamengo e falou assim... Caraca, hein? Marcelinho agora, p***, Marcelão, né? Porque só faz gol de curva e de falta. Ó, menino. Ó, menino. Pô, você pegou aquela geração do Flamengo. E aí deve ter dado de deixar com dor de cabeça, né? Peguei uma geração mais boa. Jogavam bem, entende? Só que era um... Tira uma filosofia de vida profissional diferente daquela que deveria ser. É, mas desculpa aí. Ali também não dava pra pegar carona com ninguém, né? Não, não. Ali não, não. O Marcelinho tem uma história muito interessante. Ele... Ele tava no Corinthians, eu tava no Corinthians, e ele tava... Discutiu muito com o Rincon. O Marcelinho tem um metro e... E nada. E sessenta. E o Rincon tem um metro e noventa. E eles começaram a discutir, discutir, e terminou no intervalo. Foram discutindo. E aí o preparador físico disse pra mim, vamos, 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 o chefe, vamos correr, porque vai chegar lá, vai dar um... Uma confusão danada. Eu digo, não, não, vamos atrasar um pouquinho, até o Rincon dar um cascudo nele, pra ele ficar mais sossegado. A história central do Barcelona, eu lembro que eu tava no Corinthians, e chegou um fax pro Evariz de Macedo, né? E ele queria ir, né? E o Corinthians não liberou, porque a gente tinha jogo pelo Camargo do Brasileiro. Esse jogo foi à tarde, né? Barcelona, Rogério Senna, até com o meu moço, nesse jogo. E à noite a gente tava em Caxias, jogando contra o Juventude, aquele frio. O Evariz com o fax, tá mostrando todo mundo aqui, ó. Fiz história nos dois, eu quero ver quem de vocês já recebeu um fax do Barcelona pro centenário. Tá com o Rincon e com o Marcelino. O que que acontece? Tamo lá em Caxias, jogando contra o Juventude, um frio. 9h45 da noite, Juventude 2x0, ele falava assim, podia até ir em Barcelona, tô olhando essas meadas. Ele falou isso? O Miradinha e o Miradinha tinha ido embora pro Juventude, porque não queria ficar no banco pra Luizão e pra Edilson. E quando a gente foi a Caxias, ele tá no banco pro Cristian lá, que era atacante do Palmeiras. Ele falou, você era feliz e não sabia, e o Miradinha. E o Evariz assim, ele era feliz e não sabia, eu era feliz e não sabia que eu podia estar em Barcelona. Estou olhando essas merdas aqui, jogar contra o Juventude, aqui nesse frio. O Evariz é um cara, é um personagem espetacular, né? É espetacular. Além de ter sido um monstro de jogador, né? Além de ter jogado muito. Ele morava no meu frete, cara. Tinha que dar canona pra ele. O treinador tinha que chegar mais cedo no treino, né? Pô, tinha que acordar cedo e levar. E eu tinha BMW, ele falava assim, aí, Vampieta, tu tá rico? Eu falava, não, professor. Por que eu sou rico e não tenho um carro desse? E aí, quando nós vamos perdidos, chegava mais tarde, né? Dava uma chicada, umas peteca. Tinha que acordar sete horas da manhã. Eu nunca fui de Botacolino nos olhos, nada, né? Um gelzinho, um house, tranquilo. Tinha que levar o Evariz para o treino. Ele chegava para o grupo e falava, o baiano não dorme, ele vem direto. Eu lembro quando o Evariz foi, ele foi, ele tava votando com a seleção brasileira e botaram um monte de face de burro. Aí perguntaram pra ele o que ele achava, ele falou assim, o burro tem 5 milhões de dólares no banco. E os inteligentes não tem, mas tá tudo bem. Eu nunca mais esqueci esse valor, sabia? Exatamente isso. Isso na época marcou muito. Ele era pavio curto, em alguns momentos pavio curto. Ou não tinha pavio nos outros. É, personagem espetacular. O Ney fala assim, gente, calma aí, tamo ganhando o jogo. Aí o Evariz falou, ei, você cala a boca, você não é estrela. A estrela pode gritar e se vê. Calou 12, aí o Batata Zagueiro falou, professor, tem 12 aí. Ele falou, eu queria tirar um, era você. Você vai pro banco, vai pra casinha. E ele também fazia uma piada boa. Pô, aí ele, 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 ele aqui, ele falou, ele contava piada, e o negócio do Evariz, era coletivo, e rachão. Pô, esse treino eu adorava. Os malandros adoram esse treino. Eu, Edilson, Marcelinho, e os caras mais sérios, e os caras mais sérios, o Ricardinho, o Gamar, aí, não faz tático, não faz tático. Só que eu era assim, a ligação entre todo mundo, aí ele convenia pra mim, vamos apertar, Evariz, você vai fazer trabalho ali com a gente. Eu disse o que? Eu falei, não é bom pra caralho, Fred. Isso não é bom, pô, a Fred falou, não, tem que fazer tático. Isso é que é tático, Fred, pô. E aí, Evariz sentava, chegava no campo, sentava, bom dia, e toma ali piada. Bobinho, bobinho, rachão, e coletivo. E aí, eu digo, eu tô sentado aqui, ele contava piada, eu, Marcelinho, o Dinei, os caras do lado dele, eu tô do lado dele, e os caras que não eram, tudo sem. Aí, eu falei, professor, posso contar uma piada? Ele falou, conta uma piada de merda. Ela falou assim, professor, o mudo, o mudo, ele não tem relógio, quer saber as horas. Como é que o mudo faz? Pra saber as horas, você não tem relógio. Pô, Amapeta, que piada fraca do caralho. O mudo faz assim, bateu no relógio, bateu no pulso, né? Aí eu falei, tá sério, professor, e um cego pra pedir a tesoura? Como é que um cego faz pra pedir a tesoura? Ele, porra, o cego faz assim, fechou o olho e fez o sinal do tesouro. Esse assim, ó. Aí eu falei, não, professor, cego fala, me dá uma tesoura. me dá uma tesoura, rapaz, aí, rapaz, os caras que ela tem pra ele, o buster, os caras ricô, o gabarro, os caras ricadinho, aquela coisa, ahhh, o cego fala, porra, eu fico maluco comigo, o cego fala, fico maluco comigo, O grupo todo, passou um tempo, vai jogar um Corinthians Palmeira, pela Libertador, ele é treinador, né, e eu na pré-eleção, sento no fundo, né, na última cadeira lá, você sentou, cadê o Maiano? E, tá puto comigo, vai botar eu pra marcar o Alex, e vai deixar o Encon jogar, quer dizer? Porque tem óbvio nisso, né, porque eu sempre marcava o Vinho, e o Ricô marcava o Alex, eu digo, vai inverter essa porra, tá puto comigo, ele falou, naquela merda daquela baía, que o campeão baiano lá, eu chegava na baía, ele morava lá no Rio Vermelho, eu chegava lá, saia pra dar o treino, seis horas da manhã, sete horas, aquela praia bonita, a baía de todos os santos, coisa mais linda, e eu tô quieto olhando, todo mundo olhando, quando dava onze horas que eu vinha do treino, parecia que tinha passado um asfalto na praia, tanto preto, tanto mundo preto na praia, hoje não consegue, hoje é alto descendente, fala pros seus companheiros, o que é isso aqui lá na baía, aí eu falava, pô, mas isso aí lá na baía é pesado, isso aí na baía, quando você tá brigando com o cara, você manda o cara tomar, aí pra não mandar, falando você faz o gesto, aí ele falou, isso aí é um custo, eu vou fazer o gesto, eu vou fazer o gesto, o meu é assim, eu te perco, eu te perco, eu te perco, eu te perco, eu empatei, rapaz, ela é salto, eu te perco, eu te perco, eu te perco, eu te perco, Quem jogou fica no hotel lá Fazendo piscina E quem não jogou vai pro campo treinar Eu gostava de ir na resenha Ficou do ônibus O que é aquela piscina? Todo mundo quer ir pro campo, vai pro campo A gente tá andando no ônibus assim Tinha uns moleques jogando na rua Ele falou, para o ônibus Vamos treinar contra aqueles moleques Aí ele falou, porra Aqui é Corinthians Tô com medo dos moleques Tô com medo dos moleques A última partida que o Corinthians fez No Parque São Jorge Foi pelo Campeonato Paulista de Noventa e nove Ou foi noventa e oito Conta o Mogi Milim Ele pega o time titular A poupa pra jogar no meio de semana Contra o Palmeiras E o Mogi vem Luiz Mário Depois o Corinthians até Compratou o Luiz Mário Porra, Mogi um Dois Três O Corinthians perdeu seu jogo de 5x1 E o ataque era Mirandia e Fernando Baiano E ali no Parque São Jorge Um pequenininho Aí o cara falou assim Ô Marício, seu burro Tira o Mirandia Ia escutando aqui Olhando pra trás Aí ele vai e substitui o Fernando Baiano Não, o Fernando Baiano não Seu burro É o Mirandia Ele falou Ô ele tá te irritando Tá me irritando também Vai sofrer Ele Pode errar O Mirandia Ele tá fugindo Vai sofrer Eu vou no ciclo É Uma vez Essa aí que me contou Vamos fumar Fumar balão Que tá lá no banco A gente jogando Com o Tentê de Oliveira Tentê de Oliveira Coisa velha Ele falava assim Pelo amor de Deus Esse Van Petra é muito ruim Como é que ele vai Pra seleção Ele é muito ruim Como é que ele vai Pra seleção Então de brincadeira Que ligão Preguiçoso e escolobiano Não marca de gay Com o Riccó, né Olha lá o outro O outro O outro na meia O meu meia não entra na área Com o Ricardinho E o outro Só sabe bater na bola Como é que ele vai Olha o Neguinho O Neguinho Não toca a bola Pai de gay Com o Edilson, né E tá no banco Pingo Cabeça de arada Que jogou no Botafogo Fubá De gay Fernando Baiano E é Dando risada O que é que vocês estão dando risada Vocês são pior que ele Ele aqui, né Pô, ele foi campeão brasileiro no Bahia 88 e tudo E aí ele vai pra seleção Pô, e o Charles Na época Até o Maradona Foi lá no O Maradona Foi lá na Bahia Comprou o Charles Atacante O Charles A Bahia queria E a Bahia E a Bahia Começou aquele negócio Das vaia Começou Na Bahia E porque não botavam O Charles Pra jogar O Evarista Fiquem baianos Com seu Príncipe De merda E foi embora Aí um dia Eu perguntei pra ele Assim, lá na Bahia Tem um cara chamado É da TV Record Que é o Raimundo Varela Esse que queria A cabeça de todo mundo Por causa do Charles O Raimundo Varela Fazia o programa esportivo E ele faz hoje Com o Datena Nossa, ele batia Fogo na bandeira brasileira Então E esse Varela Eu falava assim Aí eu lembro O professor O senhor Ele tá no ar ainda Tá, tá É o que o Datena Faz hoje Ele faz, né E eu falava assim Mas professor O senhor Eu lembro que o senhor Tinha muito problema lá Com o Varela Quando eu era moleque Da base do Vitória Jogava no infantil E eu vi a discussão Do Varela Com o senhor Já era coisa antiga Então Já antiga E o Varela falava Que o senhor Tinha 5 milhões de dólares Aí ele ficava olhando Pra mim assim Aí vão perto Cadê o cão mesmo, né É Porra, naquela época Ele tinha 5 Tu acha que eu tenho Quanto? Era naquela época Tu acha que eu tenho quanto? E ele tá lá ainda Não é o programa O dia que ele foi embora O dia que ele foi embora Do Corinthians Foi quando a gente Saiu pro Palmeiras Na Libertadores Ele deu um soco Na cara do Do líder da Gaviões E desapareceu Nunca mais apareceu No Corinthians A demissão dele Foi essa Ele brigou com um E o Ricardinho O Edilson e Marcelinho Gostavam Em dólar E no dia de receber O pagamento Vamos supor Que eles ganhassem 100 mil dólares Por mês Só que o dólar Vai subindo Todos os dias Que nem tá hoje aí E o Corinthians Quando ia pagar O salário do Ricom E o Gamar Pagava o dólar Do dia que assinou O contrato É porque teve O dólar dobrou Em janeiro de 99 E aí deu aquela confusão E o Ricom E o Gamar Reúnem o grupo Chamou o Evaristo E falou O Evaristo Eu tenho um problema Qual o problema? O Gamar falou Não vamos jogar Assinamos o contrato Em dólar E o Corinthians Não quer pagar Evaristo Só quer pagar O dólar De quando assinou O contrato O grupo E eu Está ao lado De vocês dois Não vai jogar E pode resolver Seu problema Lá com a diretoria Aí o Ricom Gamarra Obrigado Evaristo Obrigado Quando os dois Saem Evaristo Fala pra aí Dois mercenários Dois mercenários Que atrapalhando O seu trabalho Você acha que ele vai chegar No ouvido Do Ricom E do Gamarra? Sensacional Dois mercenários Tchau, tchau.